Olá meus amigos, minhas amigas do meu querido Piauí Hoje 1º de outubro de 2021 São exatamente 2 horas e 20 minutos Estou aqui na avenida Ininga E quero mostrar pra vocês o que eu acabei de ver e achei interessante Então quero compartilhar com todos os piauiense e brasileiros de bem Vem, olha aí Olha aí, só existem duas opções Bolsonaro, honestidade, progresso, riqueza, liberdade Deus, pátria e família Comunismo, roubo, atraso, fome e escravidão A escolha é sua, seus filhos se lembrarão dela Quero parabenizar ao movimento Liberta Piauí A direita feminina e ao avanço a Piauí por essa brilhante ideia De mostrar com clareza as opções que nós temos Para o nosso povo, para a nossa gente Que ama a família, que tem Deus no coração É isso aí Um abraço a todos e vamos em frente Nossa luta é contra o comunismo E nós vamos vencer essa luta E nós vamos vencer essa luta